Acabo de sair do programa Metrópole, foi ótimo. Falei de uma peça de teatro muito legal que eu dirigi, com a Bárbara Paes, chamada Vênus Invisão, e que está no Teatro Vivo. Enfim, é uma experiência teatral de entretenimento muito legal, porque, no momento, estamos vivendo um período nas quais a gente cada vez está mais preguiçoso em relação a sair de casa, abandonar o aparelho através do qual nós fazemos a nossa vida e com a qual nós estamos funcionando. Então, mais uma vez, te convido para ver a peça de teatro e, se você não gostar, te dou o direito de réplica. É isso aí.